Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e serem bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. Finalmente, o lançamento global do MMORPG Tiresland foi anunciado. Pra quem não sabe, Tiresland é o mais novo MMORPG de mundo aberto, multiplataforma, disponível para Android, iOS e PC. Um game que traz uma pegada bem clássica, né? Lembra bastante World of Warcraft, um dos motivos pelo qual o game se popularizou tanto pelo mundo. E pra você que vinha acompanhando o game e não aguentava mais ouvir falar sobre teste beta, né? Tava ansioso por uma oportunidade de poder jogar o game oficialmente em definitivo. Sua espera acabou, assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar demais da notícia que eu vou trazer aqui. Se puder, já deixa aquele likezão também, cara, que fortalece demais o vídeo. Compartilha pra todos os seus amigos e se não for inscrito, é claro, se inscreve no canal e ative o sininho pra sempre receber as notificações. Bom, galera, então agora que eu já expliquei tudo, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Beleza, galera, estamos aqui no Twitter oficial do Tiresland, onde a gente se depara logo de cara com essa imagem aqui, cara, que tá sensacional. Mano, dá uma olhada nisso aqui. Olha que banner insano. E logo de cara a gente já vê aqui o quê? A informação, né? Com a data do lançamento global de Tiresland, que está prevista para o dia 21 de junho de 2024. Cara, tá bem perto. Mês que vem a gente já vai estar jogando esse game oficialmente em português. Tudo bonitinho, cara. E eu tô muito empolgado com isso. Antes disso, nós tínhamos uma expectativa pro lançamento do game, que era no dia 23 de junho, de acordo com a App Store, né? Eu tinha até mesmo falado sobre essa informação no vídeo anterior que eu fiz do Tiresland. Inclusive, cara, eu recomendo demais que você passe lá e assista esse vídeo. Por quê? No vídeo anterior, eu trouxe todas as novidades que chegaram no game. E assim, chegou muita coisa top, muito conteúdo novo e coisas referentes à monetização, cara. Muita coisa pay to in, que a galera não tinha gostado, foi removido. Colocaram uma moeda que você farma dentro do jogo e consegue comprar skin, montaria, passe de batalha, tudo. Então, assim, ficou muito maneiro. Eu vou deixar fixado e vou deixar na descrição também, né? Pra vocês verem aí, tá? Esse vídeo que ficou muito bom. Mas falando aqui, cara, sobre essa data, ó. Vamos dar uma lida aqui. E a notícia, ela vai dizer aqui o seguinte, ó. Tiresland estreia no dia 21 de junho. Assista ao trailer de Blight Dragon. Comente suas expectativas e junte-se ao nosso sorteio de prêmios emocionantes, né? Eu separei o trailer pra gente ver aqui já, né? Coloquei no YouTube pra gente ver melhor. E já já a gente vai falar sobre essas premiações insanas que vão estar rolando no jogo e você não pode ficar de fora, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, tela bem grandona. E vamos assistir isso aqui junto. Olha isso, rapaziada. Mano. Vocês estão ligados que esse é aquele dragão, né? Que a gente tem um embatezinho no começo. Eu... Vou consumir esse mundo... Com flames! Tá maluco, velho. Eu... Mano, muito, muito brabo. Trailer cinemático, né? Mas, assim, caraca, ficou muito bom, mano. Deu uma empolgação, hein? E olha esse banner, rapaziada. Que... Insano, mano. Ficou muito bom isso aqui. Lançamento global, dia 21 de junho. O jogo vai vir com força total, mano. Já comenta aí, cara, qual a sua expectativa pra estar jogando o Tiresland. Eu deixei um comentário aqui, ó, no vídeo oficial. Vai lá, mano. Deixa um like. Comenta aqui abaixo. Faz bastante comentário aí, cara. Comunidade BR pra gente botar bastante força aí, ó. O Lu comentou aqui também, ó. Então, assim, vamos fazer barulho. Vamos movimentar. O jogo já vai vir em português. Já vai ter tudo bonitinho ali pra gente. Mas vamos mostrar, né? Que a gente tá empolgado com essa bagaça, beleza? Então, galera. Já estamos aqui, ó, no site oficial do game. Onde, se você ainda não se pré-registrou, eu vou deixar esse link na descrição, tá? E vai ter os métodos de pré-registro aí, né? Ó, Windows, App Store, Google Play. Então, já se registra pra você pegar as premiações. Falando em premiações, né? Tem uns eventos enrolando. Tem aquele famoso eventozinho de meta, né? De pré-registro. Conforme a gente vai alcançando números ali, vamos desbloqueando algumas premiações. Achei interessante que já estamos na marca de 3 milhões de pré-registro, cara. Onde estamos, nesse momento, desbloqueando um patch misterioso. Então, assim, bem legal. A gente já vai começar com um patch. Chegando a 5 milhões, nós vamos desbloquear uma montaria misteriosa pra todo mundo começar já com uma montaria de graça no game, cara. Então, assim, vai ser muito legal. Se pré-registra, não dá mole. Quem sabe, né? Se a gente super ultrapassar essa meta aí, a gente consiga até mesmo que eles mandem mais premiações, mais coisas aí, né? Pra gente tá começando o jogo bem, né? Isso é muito bom pros jogadores, né? Quanto mais prêmios a gente conseguir, é melhor. Aqui embaixo tá rolando um eventozinho também muito top, tá, galera? E esse evento aqui, ele funciona da seguinte maneira. Tem algumas missõezinhas básicas aqui pra gente fazer. Cada missão, a gente ganha um pontinho. Cada um ponto desses, a gente faz um sorteiozinho aqui, ó. E esse sorteio, a gente pode ganhar prêmios muito insanos. Desde premiações dentro do jogo, até mesmo um gift card de 100 dólares, né? Pode tá ganhando aqui também, ó, um iPhone ou um aparelho Android aí, cara, de última geração. Então, é um sorteio muito bom. Claro, né? As chances de ganhar esses prêmios maiores, elas vão diminuindo. Você pode dar uma olhada aqui, ó. E ver, né? Quanto é que é a porcentagem de cada coisa. Ver as regras direitinho, tá? Mas é muito bom a gente pegar as chances e participar. Quem sabe aí, né? Eu ou você não pode ser o sortudo da vez que vai tá ganhando um aparelho super top aí, né? Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, pré-registro. Você vai tá ganhando uma pontuaçãozinha, tá? Esse segundo aqui, ele tá em breve. Então, você não vai conseguir fazer agora, beleza? E tem a parte de recrutar amigos, que é você compartilhar, né? O seu link de convite aqui do próprio jogo, tá? E aí você vai ter cinco amigos aqui que você pode recrutar. Cada um amigo é mais um pontinho pra você. E tem esse daqui, ó, de seguir as redes sociais, né? Oficiais do game. Então, cada uma vai te dar um ponto. Então, você vai clicar aqui, vai no Discord, vai clicar aqui, ó. Vai no Facebook, vai clicar aqui, vai no Twitter deles. Ó, vai clicar aqui também. E por último, você vai clicar aqui pra ir no YouTube, ó. Até deixei sem fazer esse, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, feito. Esse aqui ainda não tá feito. Eu vou clicar aqui, rapidinho. Como eu já sigo tudo bonitinho, era só clicar mesmo. E agora foi, ó. Tô com seis pontinhos aqui. Vamos fazer esse sorteiozinho aqui no vídeo? Tomara que eu tenha sorte, né? Pô, isso é legal, mano. Sorte de vídeo. Vai que eu consigo. Vamos lá. Ó, ó. Ai, fica... Hum... Ó, já consegui pelo menos uma premiação dentro do jogo. Já é alguma coisa. Tem mais cinco. Vambora. Consegui a outra premiação. Beleza. Poxa, tá bom de eu pegar um iPhonezão desse aí, hein, cara? Ou um Android, hã? Acho que vocês estão musicando, hein? O complicado é que vocês estão vendo o vídeo depois de eu ter sorteado. Não tem nem como musicar. Ó, últimos dois sorteios. Comenta aí, antes de eu sortear, se você acha que eu peguei o melhor prêmio ou não. Comenta aí. Tá, peguei um título exclusivo. E agora, por último... Ó, vai vir o celular, hein, cara? Ó. Fica vendo. Nossa, velho. É. Tô zicado ainda. Eu ainda vou ter mais cinco pontos ainda pra eu sortear. Que vai ser dos convites, né? Então, eu ainda tenho chances ainda de pegar o meu celular. Então, galera, não perca tempo. Assim que acabar o vídeo, clica no link da descrição. Já vem aqui no site. Faz seu pré-registro. Já faz os sorteios. Convida seus amigos. Vamos, né, ir pra cima desse jogo, cara. Com força total. Eu queria que você deixasse aí o seu comentário. De qual sua expectativa pro Tarisland. Se você tá totalmente por fora do jogo. Dá uma assistida aí no canal, cara. Tem vídeos bem legais. Eu joguei o game durante a beta. Fiz live com vocês. A galera que acompanha já tá por dentro de como funciona. É... Inclusive, o meu último vídeo foi um vídeo muito importante, né? O último vídeo que eu postei do Tarisland. Porque eu falo bastante coisa legal. E atualizações maravilhosas que vieram pro jogo. Talvez você participou de alguma beta. Soube de algumas notícias do game, né? E aí você precisa se atualizar das coisas novas que vão chegar aí nesse lançamento. Beleza? Então, galera, basicamente é isso. Vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E... Valeu! E aí E aí E aí